Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje parte 2 do Top Speed da 160 original, tudo que dá. Motor e parte eletrônica, tudo original, corte original. Apenas escapamento, relação e a moto com alguns pesos, acessórios a menos. A gente rebaixou, mano, a gente preparou a moto pra dar tudo que dá. E agora a gente vai testar pilotos, peso. E eu, 80kg, nego bala na casa aí de 80, 81kg. Peso pena com 54kg. E o Kleber aí na raça dos 85kg, rapaziada. Será que alguém vai conseguir dar mais Top Speed que o outro? Vai dar a mesma coisa? O que vocês acham? Comenta e assiste o vídeo aí. Bom, eu fui testar ali o OHC agora. Eu peguei e fui sair. Eu falei, vou sair de primeirinha, porque eu tava... Deu o câmera na minha perna, mano. Certo. Aí eu vou sair de primeira, porque eu já saí deitadinho, né? Mano, o bagulho trepou, porque ele quase errastou as duas pontas do meu pé atrás. Eu te juro, mano. Eu não sei o que tá, pô. O bagulho não dá pra sair de primeira deitado, mano. Não dá. Eu vou querer dar uma puxadinha nessa moto hoje também. Vou querer dar uma voltinha. Não, não vou dar uma 200, tanto por hora. Só quero dar uma só senti mesmo. Porque eu acho que eu não andei com o OHC ainda. Eu andei só no prototo. Só não liga? Então, rapaziada, vamos pro teste aí. Vamos começar do mais pesado pro mais leve. Pra dar mais a emoção. Mas quem chegar no último... Vamos supor, chegou lá... Vamos supor que os mais pesados tirou, tipo, 170. Aí você vai ter que bater o 170. Eu, no último vídeo, tirei o 169, né? E eu percebi aqui que o vento deu uma parada, hein? Então eu acho que vai dar mió agora. Então, vai começar com o crebão. Mió dos bão. Tá pronto, crebe? Bora. Então vai, marcha, pista livre. Vai, vai, vai. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, rapaziada. Ó, dá pra pegar, dá pra pegar a baixada lá, mano. Olha lá. Olha lá, caída. Pô, tia tá, tia tá engolindo legal as marchas, mano. Eita doido, sumiu. Eita doido, sumiu. Rapaz, Clemão, vou falar pra você O vento parou, mano Não adianta você falar que deu uma venda aqui Ou no último vídeo, não Parou Rapaziada, a moto cortou, mano 171, vocês viram aí 171, deu dois a mais que eu Mas eu vou pôr uma desculpa É por causa do vento É por causa do vento, ela tem cinco quilos mais que eu, mano E cortou a moto, mano Resumindo, então Mas não tem nada a ver, vim de lá, mano Lógico que tem A moto foi cortar no pau da rabiola Lá embaixo, filho Ó, resumindo Vai ter que alongar Porque, tipo assim Resumindo, se seis, dois for, vai cortar também Uhum Tem que cortar Então, e agora? É a moto a de 15 e 34 E agora, 33 ou 32? Um dente só na coroa? Pra mim é 33 Vamos baixar pra 33 Vamos botar, baixar, botar Vamos baixar um dente na coroa Vai, Diogão, agora que você é moleque Para de comer E de novo aí 34, vamos pôr a 33 Lembrando que é uma coroa de alumínio No passo 420 E... Ó, Clebão Então, resumindo Você vai ter que ir de novo, então Com a coroa não Ah, porque você cortou E você tem que ir de novo Ah, vamos ver, demorou Demorou, mas você vai ficar por último agora Tá bom Você já fez agora? Então vai ser a vez do Nego Bala É Depois eu Depois o Diogo E depois o Cleb por último aí Porque ele limitou aqui Então se a moto não corta Ia dar um, dois a mais Ó, então ela já superou, então O top speed do último vídeo, mano Então a moto original, então O recorde dela é hoje Então é isso aí, hoje Nossa, você é louco Vamos trocar a relação aí Vou voltar pra lá de novo Bala, relação trocada Sua vez agora Baixou um dente na coroa E aí? Vai cortar Vai bater o recorde O recorde da moto Tá com o Cleber 171 Só que você vai ter mais uma passada Porque a moto cortou Quer dizer, se não tivesse relação Ia dar mais, né? Vamos ver se o gordinho vai Então vai, rapaziada Vem aqui, ó Relaçãozinha Relação da Autogiro Certo? Bora então, Nego Bala Partiu Pista livre Tá pronto, Nego Tchala Vai, vai, vai Vai Ele tá pôrido, ele tá deitado, mano Pôrido, esse cara é doido, mano Mano, esse cara é deitado De primeira, doido Céu, olha lá, Nego Bala Vamos ver, mano 33, 15 a relação da motinha, rapaziada Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não cortou, mas deu um sete e meia. Um sete e meia. Ih, querido, deu... Já deu. Cinco a mais que o C. É, cinco a mais. Cinco a mais que o C, só que a moto cortou, né? Então você vai ter a sua passada depois, por último, a gente vai deixar o C. E aí, meninão? Será que vai cortar com o C? Se cortar, vai ter que pôr o 32. Aí vai dar uma passada pra todo mundo de novo. Está agora a minha vez, então, agora. Minha vez, minha vez. Agora é a minha vez, hein? Vamos ver. Vamos ver o que vai lá. O bagulho morre na largada, mano. É, mano? Vamos ver. Carme parada, hein? Vem pra carregada que ficou pro. Vem pra carregada que ficou pro. Vem pra carregada que ficou pro. Oi, o que que deu aí, mano? Ó, eu me atrapalhei. Não, mas na hora que eu tava descendo, não veio um vento contra, derrepentemente. Ah, tá. Ah, tipo, é uma cortina de ar quente que você tá falando, né? 180 por hora. Pai, quando eu fui sair aqui, minha bunda saiu pra fora, mano. Aí eu fui tomando vento no rego, tá ligado? Correram de nada. Aí chegou ali, pá, eu do nada pus quarto. Eu não tinha esperança na mão um pouco. Eu pus quinta antes, mano. Aí o bagulho, tipo, chegou no pé da baixada, eu tava 150 por hora. Falei, ó. Já era, deu 170 só, mano. Deu ruim, hein? É, a primeira tocada eu toquei bem, mas... Não, mas ó, deixa eu explicar um negócio aqui. Querendo ou não, você quebrou um recorde hoje. É? O seu mesmo, eu quebrei meu recorde. Um recorde. Olha, mas também tem a ver, ô, neguinho, que é o seguinte. Nós somos mais pesados. Nós estamos pondo transmissão na moto, mano. É, vai ser pior cada vez mais pra nós. É, mano, cada vez mais, mano. Cada vez mais nesse foco. Agora tem que ver um... O que é isso aqui, ó? É mancha do meu pai. Achei que era um gato que tava guardado aí. Agora é o piquenês aqui. Tá guardado. Dá um detalje de zero lado do cara, neguinho. 54 quilos. Não tem nada aí, filho. Eu quero ver. Se ele não bater o recorde, vai ficar feito. Tem que andar lá. Não, vai andar, vai andar. Vai andar, mano. Vai lá. Bora, vai. Porém, agora vou furar pra você, menino. Pra um lugar. Você é piloto de arrancada, né? Só vai ter que sair naquele estilo de arrancada. Igual todo mundo saiu. A linha ali que eu vou ligar a GoPro pra você já. Olha o pé do bicho, olha o pé. Ah, só de meia? Já, eu já tirou. A linha aqui, a linha aqui no seis. Aqui, a linha no seis. Pera aí, deixa eu ligar a GoPro, deixa eu ligar a GoPro. Tem freio, não tem? Não, tem freio não, filho. Por que você quer frear? É reto? O GPS tá funcionando normal, né? Você viu ali a velocidade? Eu vi, eu vi. Eu vi, deu 180. Então vai, calma. Calma aí, calma. Vai. Eu vi, eu vi. E aí E aí Vamos lá. Rapaz, e agora? O que tem pra falar? O cara mais leve foi o que menos correu, não entendi nada. Ô Diogo, ou alguma lei de física, tipo assim, o pesado tá embalando mais na baixada, ou a sua tocada não tá das melhores. O que você acha? Pois é agora, né? Tem que tá vendo, mas não deu muita velocidade não. Rapaz do céu! Meu Deus, só derrota. Desse jeito, se o Xuxitão vier aqui pra você pilotar a moto dele... Ah, mas daí tem meu motor totalmente diferente, né? Rapaz, tem que tá vendo aqui. A minha passada foi das melhores, mas o Diogo... Meu Deus do céu. Agora é a vez do Kleber, lembrando que o recorde tá com o Nego Bala, 1.76, não cortou. 170 mil, a moto... Eu acho que não cortou, você deu 170. E o mais magrinho, 1.66. Agora é o Kleber, hein Kleber? Vai superar o Nego Bala ou vai perder pra nós dois? Ah, a chance... Não, você já ganhou de nós dois, você deu 171. Você deu uma mais que eu. Eu acho que a chance agora é de piorar, porque nós pesamos mais a moto pra alongar. Aí eu acredito que não tem como correr mais, mas nós vamos testar. Rapaz, a gente conseguiu tirar 1.76 da moto toda original, rapaziada. Agora é a vez do Kleber, que a primeira passada dele cortou. Então nada mais justo dele ir na... Oh, mas se for agora e cortar, ele vai ter que pôr relação a mais todo mundo de novo? Mas não é possível, mano. A gente tá tirando, mano. A gente tá tirando, mano. Vai lá, vai lá. Linha lá, Kleber. É, eu acho que você vê que deu 177 e tira a mão, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Kleber na pilota. É tudo ou nada? É tudo ou nada, vai. Ih, roda, desculpa. Caramba. Muito suave, ó. Quer ler essa chatinha? Vai, vamos ver o que ele vai dar. Vai, vamos ver o que ele vai dar. Quanto, Krabi? Um sete três indo e um sete quatro voltando. É, só que voltando não vale. Não vale. Não vale voltando, só indo. Só confirmei. Um sete três, então. Nego bala. É o máximo. É a diferença do toque. Mas eu acho que na hora que você passou lá, vem um saci pererê e te empurrou. Alguma coisa assim, mano. Tem um pico do no cu. Não sei. Então, rapaziada, o peso cinco quilo a mais que eu ganhou de mim. Só que tem um problema. O peso pena. O peso pena ficou em último, rapaziada. Não sei. Se vocês têm ideia do que pode ter acontecido, deixa aqui nos comentários. Porque eu acho que não é tanta tocada, mano. Eu acho que tem a ver alguma coisa com física, mano. Alguma coisa de peso potência. Mano, não sei. Alguma coisa de errado não tá certo, neguinho. Alguma coisa difícil, mano. Alguma lei da gravidade, alguma coisa, mano. Tinha que ter um cara aqui de cem quilo pra nós. Era pro cu de gambá do Murilo estar aqui com nós, né? Mas ele teve uns compromissos, mano. Corre com ele, mano. Mano, tinha que ter um cara um pouco mais pesado pra ver, mano. É, aí dá pra ter a certeza. Nossa, a motinha ficou top, Henrique. Ficou top, né? O primeiro vídeo a gente conseguiu tirar... Eu consegui sozinho, um 69. E agora a gente colocou relação com o Nego Bala na pilota. A moto original, tudo original. Parte de motor e parte de injeção. Um 76, mano. Será que tem alguma moto original que já deu mais vantagem que isso? Sem comando, sem nada. Original, gente, que tá aqui. Eu falo que já, Henrique. Deve ter, já, né? Porque depende muito do lugar que você tá. E outra coisa, se fosse uma start, nós tiraria mais. Tem que colocar também, Henrique, que essa moto aí, por mais que tá original, o combustível não tá ajustado, correto? Aham. E outra coisa que eu tenho pra falar também... Oba, ó o filho do tio Toeno. E outra coisa que eu tenho pra falar também é a questão que ela tá na gasolina, né, mano? Gasolina, rapaziada, a moto é... Tanto que a gente tá na gasolina que a gente, com medo de acabar, a gente trouxe até mais gasolina. Olha aqui, a gente trouxe um galão de 5 litros de gasolina, com medo de acabar a gasolina. Falei assim, vamos levar uma gasolina em reserva? Porque se a moto acabar, ela vai ficar na mão e o posto de gasolina tá longe daqui, né, mano? Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Testando os pilotos aí. Por incrível que pareça, teve um novo Top Speed. E agora a gente vai, próximo vídeo, colocar a Central Atlon. A gente agora tira a relação, né? Que essa relação foi só pra fazer o Top Speed. A gente vai acertar a relação com a Central Atlon. E vai voltar aqui? Vamos voltar aqui. Próximo final de semana, ela tá aqui, então? É isso aí. Você também vai botar com nós. Nossa, rapaziada. Tá liberado. Aí depois da Central Atlon, a gente vem com aquele comandinho... No modelo? Mano. Ô, rapaz do céu. Eu vou fazer um resial pra essa moto, mano. Você vai ver, mano. Ô, não é que não é... Rapaz, não é? Não é? Não é? Só que na bilhice com 190 por hora? Só com um comandinho? É, é capaz de chegar, viu? E não é que pôr um 4, então? Então, rapaziada... Só com o módulo 4 aí, sem comando, sem nada, Henrique, você vai ver o que vai dar esse motor aí? É, né? Vai. Então, próximo vídeo, Top Speed do OHC, moto montada. Só que o OHC, eu quero ficar lá embaixo, vendo ele passar. E eu quero ficar com o radar, que o radar, ele é um radar GPS. E a gente vai ter, então... É, a gente vai ter dois tipos de velocidade. A velocidade de painel, no caso da minha moto, uma CG, uma Titan. E a velocidade real de GPS. Nossa, essa bagulha vai ser interessante, hein? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!